Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 43.600 por 100. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se você quiser encontrar rapidamente o quociente exato da divisão de um número natural terminado em 0, 0 a 5 por 100, é muito fácil. Você pode cortar os dois zerinhos do número com os dois zerinhos do 100, o que sobra bem aqui, 436. Então, o quociente exato dessa divisão é 436. Agora, se você quiser usar o algoritmo para verificar que isso realmente ocorre, a gente vai fazer isso agora, mas lembre-se, se o número termina em dois zerinhos e você quer dividir por 100, é só cortar os dois zerinhos do número com os dois zerinhos do 100, você vê o que sobra aqui e já é o resultado, o quociente exato. Vou executar aqui os passos do algoritmo, como a gente normalmente faz, apenas por curiosidade. Então, vamos lá! O dividendo é 43.600, valor que será dividido em partes iguais. O divisor é 100, isso significa que realizaremos a divisão em 100 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 4 é menor que 100. Pego mais um algarismo, forma-se 43, ainda menor que 100. Pego mais um algarismo, forma-se 436, que aí já passa de 100. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 100 dá pertinho de 436 sem passar? Veja que 5 vezes passa, então o número para começar é o 4, como a gente já suspeitava, né? 4 vezes 100 é 400, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 436 menos 400 é apenas 36. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 aí, formou-se 360 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 100 dá pertinho de 360 sem passar? 4 vezes passa, então o número é o 3. 3 vezes 100 é só 300, né? Escrevo 3 aqui, como eu já suspeitava, né? 3 vezes 100 é 300, escrevo aqui, faço uma continha de menos. 360 menos 300 é apenas 60. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 aí, formou-se agora 600 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 100 dá pertinho de 600 sem passar? Pode dar igual, né? Só não pode passar. Então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 100 é 600, eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 600 menos ele mesmo é 0. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode até dizer que 43.600 é divisível por 100, porque na divisão temos aqui um quociente inteiro e o resto 0. Ok? Vou anotar bem aqui. O quociente inteiro foi 436 e o resto foi 0. Por exemplo, se você quiser dividir 43.600 reais igualmente entre 100 pessoas, cada uma recebe 436 reais e não há sobra, não sobra nada. De maneira geral, para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Neste caso, como o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. Isso significa que 43.600 é divisível por 100, já que o resto foi 0. Isso também significa que 43.600 é um múltiplo de 100. Se você prestar atenção, ele é 436 vezes 100. Todo número natural terminado em 00 é um múltiplo de 100. Beleza? E também é divisível por 100. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho